Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Casais homossexuais já têm garantido por lei direitos como casamento e adoção. E por falar em adoção, saiba quais são as etapas para adotar um filho. Violência. Os números assustam. Em apenas um ano, foram registrados quase 5 mil assassinatos. As vítimas, todas mulheres. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. 2008, ano em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre casais do mesmo sexo. De lá pra cá, outras conquistas foram alcançadas. Conheça agora as emocionantes histórias de Danilo e Eduardo, Carlos e Osmir e outros avanços ocorridos. O casamento, na verdade, é uma concretização de um sonho que a gente teve. Sempre teve de estar junto, de ter construído uma família juntos. E ter esse direito de poder concretizar isso é um sonho que se tornou realidade mesmo. Sonho realizado. Depois de três anos juntos, o casal Danilo e Eduardo oficializou a união. Trocar alianças em uma emocionante cerimônia. De repente, tem uma visão na sociedade de que homossexual não casa, de que homossexual só quer viver uma vida de solteiros, de badalação. E quando a gente, não, vamos nos casar, a família depois desse dia mudou a postura conosco. É como se agora a gente já fosse apresentado pra sociedade como um casal, que a gente sempre foi. Mas agora a gente é reconhecido pela sociedade, reconhecido pela lei. Isso dá uma tranquilidade, assim, a gente não precisa mais provar nada. Isso já está provado perante a lei. Esse reconhecimento que Eduardo fala foi aprovado em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça em 2013. Ela obriga os cartórios de todo o país a converterem uniões estáveis homoafetivas de casais que desejarem em casamentos civis. Na prática, a resolução autoriza a celebração do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A partir desse momento, nós tivemos aí diversos avanços, porque o Supremo reconheceu que os envolvidos numa relação homoafetiva têm os mesmos direitos e deveres dos envolvidos numa relação heterossexual. Talvez por isso, o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo tenha aumentado. Em 2014, foram registrados quase 5 mil uniões, aumento de 31,2% em relação a 2013. Ao longo dos últimos anos, algumas decisões influenciaram na garantia dos direitos aos casais homoafetivos, como a inclusão do companheiro na declaração de imposto de renda, o direito de homossexuais receberem pensão do INSS pela morte do cônjuge, o próprio reconhecimento da união estável, a inclusão do nome do cônjuge na identidade militar, a licença paternidade concedida pelo INSS a pai adotivo gay, criminalização da homofobia e o casamento civil gay. E quem casa não quer só casa, quer uma família, grande, cheia de filhos. É brincadeira o tempo inteiro, é isso o tempo inteiro. Quando dá o horário da cama, não pode deixar passar, porque a gente chegou no limite. É difícil, mas é muito gratificante. Essa turminha sapeca está na vida de Osmir e Carlos Eduardo há cerca de três anos. Dez minutos depois que o casal entrou para o Cadastro Nacional de Adoção, juntos há 31 anos, o fato de viver em uma relação homoafetiva não prejudicou na hora de adotar os quatro irmãos. Eu não achei que fosse vivenciar isso, numa relação homoafetiva. Eu achei que a gente ia passar a vida inteira para algumas pessoas sendo primos, morando junto, ou amigos, e na falta de um ou outro ter de brigar na justiça para receber a pensão, brigar para ficar com o imóvel, alguma coisa conquistada junto. Nunca imaginei que a gente fosse desse momento que o judiciário está proporcionando. O que o Osmir nunca imaginou vivenciar é que casos relacionados aos direitos de homossexuais chegassem ao judiciário. Em uma decisão inédita, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a adoção de duas crianças a um casal de lésbicas, lá do Rio Grande do Sul. Essa foi a primeira vez que um tribunal superior reconheceu esse tipo de direito. Na época, o presidente da quarta turma, João Otávio de Noronha, disse que apesar do julgamento ter tratado de um caso específico, ele influenciaria futuras decisões sobre o tema, e é exatamente o que tem acontecido. Apesar de não ter uma lei, o judiciário tem ajudado na consolidação de direitos homoafetivos. A adoção, a partir da Constituição de 88, ela já reconhecia lá no artigo 226, parágrafo 4º, a família monoparental. E com a promulgação do ECA, o homossexual solteiro, ele adotava sozinho e assumia para si a responsabilidade e cuidava da criança junto com o seu parceiro. Na verdade, isso era uma alternativa que os casais homossexuais encontravam antigamente para que eles pudessem adotar uma criança. E a partir ali de mais ou menos 2005, foi que começaram a surgir os primeiros casais homossexuais, na verdade, as primeiras decisões de casais homossexuais pedindo adoção. Quem é seu pai? Eu, ele e ele. Essa é a nossa família, nossos filhos, nossa pequena aluna, que faz parte da família também. E é um... muitas alegrias, muitas dificuldades também no cotidiano, né? Mas o amor supera tudo. Que beleza, meu poquete, meu pai! Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E você sabe quem pode adotar uma criança? Quais os caminhos a percorrer? Onde ir? Enfim, o que fazer? Eu fui atrás dessas respostas. Confira na reportagem. Adoptar uma criança pode ser o último caminho para quem não consegue engravidar. Pode ser também um recurso para casais homossexuais que pretendem ter filhos. Mas pode ser ainda uma opção de vida. Seja em qual circunstância for, adotar é sobretudo um gesto de amor. Hoje são mais de 6 mil crianças e adolescentes disponíveis para adoção. E mais de 35 mil pessoas dispostas a adotar. A conta que parece muito simples não fecha, porque nem sempre a criança disponível tem as características da que a família procura. Dos 35 mil e 800 pretendentes, mais de 40% não ligam para a cor da pele da criança. E 62% não tem preferência de sexo. A idade é o maior problema. Quase 70% querem menores de 3 anos. Das mais de 6 mil e 500 crianças e adolescentes inscritos no cadastro de adoção, a maioria é parda e do sexo masculino. Mas só 3,17% tem menos de 3 anos. O levantamento do Conselho Nacional de Justiça revela ainda que há irmãos para adotar e pretendentes que concordam em adotar irmãos. Tem também crianças doentes e muita gente disposta a cuidar delas. Toda pessoa que pretende adotar, ela precisa passar por um processo, um acompanhamento psicossocial para ver se ela realmente tem condições de adotar aquela criança, verificar suas motivações, entender às vezes quais são as dificuldades, o que ela também pode esperar dessa relação. Às vezes até compartilhando com outras pessoas, esse horizonte amplia para ela. Ela consegue dirimir as dúvidas e se colocar realmente mais apta a esse processo. Karine e Hugo passaram por isso desde quando tomaram a decisão de adotar o primeiro filho. O João chegou recém-nascido. Eles conheciam a mãe biológica. A chegada do João foi exatamente como a chegada de qualquer bebê num casal que não tem filhos. A Camila já foi diferente, porque o João já estava há dois anos com a gente, a gente já tinha uma estrutura, já tinha uma forma de funcionar. E aí chegou a Camila quando ela tinha um ano. Ela passou o primeiro ano dela no abrigo, então ela chegou lá em casa, ela tinha acabado de fazer o primeiro aniversário. E aí a novidade foi maior, porque a gente se deparou com o dilema de que a gente tinha um filho que a gente amava muito, e tinha uma outra criança lá em casa, que era a nossa filha, mas que não tinha aquele amor como a gente tinha pelo João. Isso para a gente foi muito estranho. E a gente procurou ajuda com uma psicóloga, que nos ajudou muito nesse processo da construção da filiação, da relação de pai e filho. É que a adoção do João foi direta, ou seja, a mãe biológica entregou a criança para Karine e Hugo criarem. Como foi a adoção direta, embora a gente estivesse na fila, se ele tivesse sido levado para um abrigo, talvez nós não teríamos o adotado. Então, houve uma questão aí da fila que, em um determinado momento, norteou ali a preocupação da vara. Mas os juízes e, de forma geral, a sociedade, eles têm a consciência de que a fila é fundamental, é importante, mas ela não é o primordial. Mesmo com a chegada da caçula e a família ficando completa, os pais do coração precisaram enfrentar o processo pós-adoção. Demorou um ano depois que ela chegou para o processo finalizar na justiça. Durante três anos, nós ficamos sem os nossos nomes na certidão de nascimento, o sobrenome ainda era o de origem. Isso tudo gera um impacto. A gente ia viajar, a gente tinha uma pasta. Era muito engraçado. A gente ia fazer viagem internacional, então tinha uma pasta. Documento do João, documento da guarda, documento nosso, documento do passaporte. Então, traduzido para francês, traduzido para inglês. Quer dizer, a gente tinha uma pasta para a gente poder sair para provar que eles eram nossos filhos. Para dar entrada no pedido de adoção, é preciso procurar a vara da infância e juventude. Todo adulto maior de 18 anos, que seja pelo menos 16 anos mais velho que o adotado, e não demonstre incompatibilidade na análise feita pela vara da infância e juventude, pode ser um candidato à adoção. Os divorciados ou separados judicialmente poderão adotar conjuntamente, desde que o estágio de convivência com o adotando tenha se iniciado na vigência da união conjugal e desde que combinem como será o regime de visitas. Há solteiros e casais homossexuais que também podem fazer a inscrição de adotante. Feito isso, o pretendente vai assistir palestras de orientação sobre a documentação e os cuidados necessários. Os futuros pais são encaminhados para entrevistas com psicólogos e assistentes sociais. Nessa fase, a casa dos adotantes também é visitada pelos assistentes sociais. Ao final da preparação e do estudo, esse psicólogo, esse assistente social, vai emitir um relatório, um parecer, que vai ser juntado à inscrição e à produção, que também, esse processo inteiro, junto com os documentos que a pessoa instruiu, esse processo todo vai também ser visto pelo Ministério Público, que também se manifesta no processo. E aí o juiz é que julga, o juiz é que vai determinar se aquela pessoa tem condição de ser inserida ou não no cadastro, com base nesse conjunto probatório todo. Com a decisão do juiz, a pessoa vai ser inserida no cadastro local e no cadastro nacional de adoção. Imagine uma estrada que aproxima pessoas. O cadastro nacional de adoção tem essa função. Diminuir a distância entre pais que estão à espera de adotar um filho e crianças que aguardam a hora de ir para um verdadeiro lar. A ferramenta torna esse encontro mais rápido. O cadastro é um cruzamento de dados que está sendo implantado em todas as varas da infância e juventude do país. A ferramenta digital auxilia juízes na conduta do procedimento do processo de adoção. Atualmente é preciso procurar no cadastro de cada cidade para juntar as duas pontas, famílias e crianças. Mas o novo sistema que começou a ser implantado informa o juiz via e-mail sobre a existência de uma criança compatível com o perfil do pretendente à adoção. O sistema, além de facilitar esse encontro, tem ajudado na conscientização das pessoas que querem adotar. A preparação, a gente leva elas a conhecerem a realidade do cadastro. Elas têm o sonho delas e existe a realidade do cadastro. O que a gente propõe na preparação é o diálogo dessas duas coisas. Do sonho delas com o cadastro. E nesse diálogo, algumas pessoas conseguem ampliar. Outras não. Conseguem ter mais convicção daquilo que elas querem. Ah não, eu realmente de fato só vou dar conta de pegar até um ano de idade. Porque eu quero ver todas as etapas da criança. Quero conviver com ela desde os primeiros momentos de vida dela. Então a gente vai tentar fazer esse trabalho com as pessoas no sentido dela refletir e ver quais são as possibilidades. Foi o que aconteceu com Karina e Hugo, que sonharam com uma família maior. Quando a gente fez o cadastro nessa primeira vez, a gente ainda estava preso nesse padrão preconcebido de que ser pai e ser mãe é ser parecido com alguém. Então a gente logo no início, a gente colocou até quatro meses, crianças brancas e com doenças tratáveis. Só que a gente percebeu depois, participando do grupo de apoio à adoção, conversando com outras pessoas, a gente foi desconstruindo esse mito da semelhança. De que isso não é relevante ou não é fundamental para construir uma família. A adoção foi uma realização? Foi uma realização. Eu sou uma pessoa muito melhor porque eu sou pai. E eu tenho muito orgulho de ser pai adotivo. Eu acho que se eu não fosse, alguma coisa faltaria. Eu sei. O que? O que quer faltar? Os meus dinossauros. É, não pode ser dinossauros, não pode faltar de jeito nenhum. Né? O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Quando o assunto é violência contra a mulher, os números são cada vez mais altos. Em três décadas, mais de 100 mil mulheres foram vítimas de homicídio. Em 80% dos casos, a violência foi cometida pelo companheiro. Tudo foi muito complicado, porque ele toda a vida foi pessoa agressiva. Ele era o tipo da pessoa que ele quebrava as coisas dentro de casa, dava a mão nas paredes. Esse desabafo é de uma mulher que não quis se identificar por medo de ser reconhecida pelo ex-marido e vergonha da situação que viveu. Ela sofreu violência psicológica do marido durante 15 anos. Ela conta que todos esses anos foi humilhada, xingada e menosprezada. E ele dizia que eu era inútil, que eu era ridícula, que eu não servia para nada, que eu não era uma boa mãe, que nem para ser mãe dos filhos dele eu servia. Com o tempo, o ex-marido foi ficando cada vez mais agressivo e violento. Chegou a jogar a mulher contra a parede. Cansada da situação, ela criou coragem e resolveu denunciar. Eu cheguei aí umas três vezes na delegacia, não tive coragem de registrar as ocorrências. Cheguei na delegacia certa vez, achei mulheres denunciando. Eram psicólogos que eu conversei, era professora. Todos estavam passando pelo que eu estava passando. Aí eu resolvi, tomei coragem, fui, denunciei ele. A violência contra a mulher não é um fato novo. Pelo contrário, é tão antiga quanto a humanidade. O que é novo e muito recente é a preocupação com a superação dessa violência. E mais novo ainda é o problema a ser resolvido na justiça. No Brasil, há quase 10 anos, era sancionada a lei Maria da Penha, que pune esse tipo de crime. A violência contra a mulher ainda é muito natural, socialmente. É entendido como parte do cotidiano, como um cenário comum. Só que o movimento feminista tem feito todo esse trabalho para trazer com que essa violência não seja comum, não seja lida socialmente como comum. Então isso é o que tem sido modificado mais. A lei Maria da Penha é reconhecida pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo no combate à violência de gênero. Mas o que poucos sabem é que a violência doméstica vai muito além da agressão física ou do estupro. A norma classifica os tipos de abuso contra a mulher nas seguintes categorias. Violência psicológica, sexual, física, moral e patrimonial. Essa lei veio para dizer ao homem e para a mulher que existem outros meios de dirimir conflitos e contendas que não seja necessário o uso da força. Essa lei veio para mostrar, veio para dizer à sociedade que nós mulheres não suportamos mais viver com violência. É considerada violência doméstica no Brasil pela lei Maria da Penha. Xingar, humilhar e diminuir a autoestima, tirar a liberdade de crença, fazer a mulher acreditar que está ficando louca, controlar e oprimir a mulher, expor a vida íntima dela, atirar objetos, sacudir e apertar os braços, forçar atos sexuais desconfortáveis, impedir a mulher de prevenir a gravidez ou obrigá-la a abortar, controlar o dinheiro ou reter documentos e quebrar objetos da mulher. Com a lei, ela mostrou para a mulher, ela mostrou para a sociedade que é possível denunciar, mas que, sobretudo, é possível punir o agressor. Já a lei do feminicídio, sancionada no ano passado, coloca a morte de mulheres como crime hediondo e diminui a tolerância nesses casos. A subsecretária de políticas para mulheres faz um diagnóstico. O Brasil tem uma sociedade machista. Com o feminicídio, mudou a consciência de que a mulher, por ser mulher, não merece morrer. Pelos registros do SIM, o Sistema de Informações de Mortalidade, entre 1980 e 2013, morreram mais de 100 mil mulheres vítimas de homicídio. O número passou de pouco mais de 1.300 em 1980 para quase 5 mil homicídios em 2013, um aumento de mais de 250%. Hoje, o lugar mais inseguro para a mulher é o próprio lar. Isso porque 48% das vítimas afirmam que a violência aconteceu dentro da própria casa. 77% das mulheres que relatam viver em situação de violência sofrem agressões toda semana ou todos os dias. Em mais de 80% dos casos, a violência foi cometida por homens com quem as vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo. Os números mostram uma dolorida realidade, mas o medo, a vergonha e a falta de apoio fazem com que muitas mulheres continuem sendo vítimas de agressores. A gente observa que esse medo é o principal fator que leva uma mulher a não registrar uma ocorrência policial. De fato, é o medo do agressor. Mas a gente observa também que não existe outro caminho. Rainá também foi vítima de agressão. Ela estava indo para o trabalho quando foi abordada por um homem. Ele puxou o celular da mão dela e depois agrediu a jovem. Ele puxou meu braço e quando eu virei, que eu vi que eu não conhecia, pensei que pudesse ser algum amigo, mas quando eu vi que eu não conhecia, eu tentei me soltar, não consegui. Eu falei, ah, se eu não vou conseguir me soltar, eu vou levar ele para o chão. Só que ele me deu um soco no rosto, acho que ele tentou me derrubar. Só que não conseguiu, aí eu derrubei ele e a gente entrou em luta corporal. E acabou que ele conseguiu me tirar de cima dele, me jogou no chão, bateu minha cabeça no chão e conseguiu me dar mais dois socos no rosto. As marcas ficaram pelo corpo. Ela fraturou o nariz, ficou com o olho roxo e precisou levar três pontos na sobrancelha. O que deixou Rainá impressionada foi que no momento da agressão, três rapazes se aproximaram para ajudar. Mas como o agressor disse que era briga de casal, eles se afastaram e deixaram o homem fugir. Então você observa que a partir do momento que esse autor aí, de um roubo, ele fala, não, é minha mulher, não se envolvam. Ninguém de fato se envolve. É como se fosse legítima aquela agressão. Quem sentiu na pele uma violência, carrega para sempre uma ferida que não cicatriza. Não é fácil viver uma relação dessa. Ela te deixa sequelas, constrói de medo. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso, a um toque de distância. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto